Governo sem dinheiro para compensar famílias do troço padeiro à Sagrada Família no âmbito da reabilitação da estrada Kilimani-Namacura. Renamo proíbe Venance Mundlani de usar símbolos do partido. O município de Kilimani destrói barracas e bancas construídas em lugares impróprios. Primeiro de maio de Kilimani bate-se neste domingo com o machete do Mucuba na segunda eliminatória da Taça de Moçambique, fase provincial. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Informativo Provincial desta sexta-feira. Mais um episódio da novela da Renamo contra o membro Venance Mundlani. Acompanhe esta notícia lá mais em frente. Para já, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, admite que o Executivo não tem dinheiro para compensar famílias no troço entre padeiro e Sagrada Família no âmbito da reabilitação das estradas Kilimani-Nicuadala e Namacura no financiamento do Banco Mundial em mais de 4 mil milhões de meticais. Por conta disso, a ampliação deste troço, em particular, vai sofrer uma alteração. A reabilitação e ampliação da estrada Kilimani-Nicuadala, na N10, até Namacura, na N1, sofreu uma alteração devido à exigualdade de fundos para indemnizar as famílias que estão nas proximidades. Estamos, concretamente, na zona de Padeiro, e é aqui onde começa a área principal. Na outro lado, a estrada vai até ao interior da cidade de Kilimani. O projeto, inicialmente, estava já agendado para quatro faixas, sendo duas de cada lado, com um separador ao meio. Mas tudo indica que caiu inteiro este projeto, porque as casas foram construídas nas proximidades, o que nos permite para a ampliação destas estradas. Aqui eu devo referir que, com muita tristeza e pena, temos que redesenhar a parte da estrada, aqui, a entrada de Kilimani, esta zona onde nos encontramos, até a Sagrada Família. E isso, portanto, devido às infraestruturas económicas e comerciais e sociais que foram implantadas exatamente nas zonas de reserva de construção da estrada. E isso teve implicações, portanto, na redefinição de como é que o projeto da estrada vai estar aqui neste sítio. Porque o valor calculado para o pagamento das compensações era quase maior do que o valor de construção da obra. E, infelizmente, portanto, ficamos a perder por esse detalhe. E este é um... As dimensões da estrada, conforme soube o Diário da Zambésia, alteraram de 17,4 para 12,4 metros de extensão, no orçamento avaliado em cerca de 4 mil milhões de meticais, através do Banco Mundial. Pelo que temos estado a fazer dia após dia, para que não se utilize, ou não se construa dentro das áreas, portanto, de reserva para as estradas. Porque senão, depois, corremos este risco que estamos a ver aqui. Podíamos ter uma estrada melhor do que vai ser, mas por esses condicionalismos, infelizmente, não pode ser tanto quanto queríamos. Segundo as projeções, as obras vão terminar nesta zona onde estamos, concretamente, na zona da Sagrada Família. A indemnização parte da zona de Padeiro até este local. O que tudo indica, o projeto, como referimos, caiu inteira, com as imagens de Edson Basílio, Joaquim Chibal, Diário da Zambésia. Agora sim, pode ser mais um episódio da novela da Renamo contra o membro Venacimo Ndlani. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa em Maputo, o Conselho Jurisdicional da Perdiz proibiu Ndlani e outros membros de usar símbolos do partido. Em mais um episódio da novela do Partido Renamo contra o membro Venacimo Ndlani, este que procura assinaturas para as presidenciais de 9 de outubro como independente. Em conferência de imprensa esta sexta-feira em Maputo, o Conselho Jurisdicional da Perdiz, Proibiu Ndlani ou qualquer outro membro de usar bens do partido para fins pessoais. Então, não se deve permitir que um membro que já declarou a sua não participação em sede de políticas internas da Renamo entende que vai avançar como independente. Nós respeitamos a conferência exatamente isso. Mas, no entanto, se diga que não deve usar material propagandístico da Renamo, que a Renamo é uma marca, reserva-se à autoria da própria Renamo usar as suas marcas no sentido exclusivo. Entretanto, a Perdiz respeita a decisão de Mdlani concorrer às eleições de forma independente. Não se deve usar material da Renamo porque, de facto, material da Renamo é da Renamo. Se há um sujeito que vai avançar com uma candidatura independente, é óbvio, é lógico, não se deve criar alguma sombra de dúvida. Está claro isso, não é? Cada um, de facto, vai alimentar a sua iniciativa na qualidade de candidato independente. Deixa de se pronunciar e deixa de usar nomes, bandeiras, camisolas ou camisetes de marca Renamo. É simples quanto isto. Porque escolher um caminho, e isso chama-se liberdade, chama-se democracia. E a Renamo lutou muito para isto, não é? Mas agora não precisa confundir as marcas. Ninguém pode, ao mesmo tempo, servir a dois senhores. Tem que se definir. Ou é Renamo, ou é independente, ou é apoiado com alguma força político-partitária. A democracia é muito linda, mas não pode se confundir e não se pode também perceber que a democracia é tirania e ou é livre de imagem. Essas declarações acontecem numa altura em que há várias manifestações em reivindicação à reedição de Ussuf Mumad. Com esta nota de reportagem, observamos uma curta pausa. Não saia daí. Voltamos com mais notícias. Até já. Acompanhe o dia-a-dia da província da Zambésia e do país em geral. Só nessas condições... Um incêndio que deflagrou. É isso que nós estamos a votar na Renamo e no Manoel de Araújo. Esse é o resultado. É aqui onde a informação é cozinhada com imparcialidade. Receba as notícias em primeira mão com rigor e invenção. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Joga Bets. É de Moz. Não falha nada. Não falha nada. Não falha nada. Não falha nada. Tchau. 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 Eu estou a chorar, com todo o coração de português. Essas lágrimas mostram o desespero de uma idosa que está a ver o seu ganha-pão a ser destruído. Eu não tenho nada, ando doente eu. Aqui só vinha com esteira, dormir, vender mocajá. Agora, assim, maneira, nem família, nem minhas filhas já morreram todos. Fiquei sozinha. Agora, assim, não tenho maneira. Até assim, diga-se, diga-se. Tal como dela, a barraca desta senhora, por sinal, mãe de cinco filhos, também não escapou a ação do Conselho Municipal da cidade de Climane. Estragaram a nossa banca, enquanto estragaram a nossa banca, nós não nos avisaram. Se fossem nos avisaram, a partir da manhã, que iriam a nossa banca, nós iriam me curar. Agora, estragaram a nossa banca, o chapéu está descontrolado, todas as coisas estão descontroladas, nós, enquanto a faculdade, acabamos de procurar me curar. Aqui, não temos marido, não temos nada, não trabalha. Não, não temos nada, não temos nada, não temos nada. Agora, a partir de hoje, que estragaram a nossa banca, vamos, vamos, vamos. Os comerciantes afirmam que não foram avisados sobre a destruição das suas barracas. Eles se amizassem por participar um pouco a semana antes para não tirar nosso material. E não sei como vamos viver, não vivemos desse negócio. Eles chegaram a começar a destruir o material? Não tem que terá em pré-aviso nem nada. Começaram a destruir o material de qualquer maneira. Até o meu material eu não tenho. Não sei onde parou. Destruir eles sempre nos dão pré-revis. Antes de vocês, no meio daqueles diabéis, destruir vocês bancas. Ou destruir vocês donos antes de nós chegarmos. Então dessa vez não foi isso que aconteceu. Nós estamos a chegar aqui de repente, só estamos a ver eles, só a destruir as bancas. Antes de vocês, não tem nenhuma informação. Então estamos a saber do que aconteceu. Para a idilidade, as barracas estavam num lugar impróprio, o que é contra a postura municipal. A princípio, para a ocupação do passeio, de acordo com o artigo 28 do Código de Postura Municipal, proíbe a ocupação sem licenciamento de qualquer parte do passeio. E sendo assim, aquelas barracas em que nós tiramos, fizeram uma ocupação, primeiro desordenada, tirando a estética da própria cidade, depois carece de qualquer licença. E não só foi na Avenida Amílio Calcabral, também na Avenida 25 de Junho, ao lado do Muro da Maza. Nós estamos perto do mercado de Xabeco e estamos a criar outro mercado paralelo, deixando que os peões acabem usando a faixa de rodagem para passar. Então, isso tira a própria estética da cidade e o mercado de Xabeco tem espaço. O mercado de Brandão está em construção, sim, mas aquelas zonas foram expressamente proibidas. E a ocupação de qualquer parte do passeio dentro da cidade carece de uma licença solicitada e escrita pelo Conselho Municipal. Mas foi sempre aviso? Não, não. Sempre houve aviso. Quer dizer, a própria postura já dita. Então, sempre que tu queres ocupar o passeio, tem que aproximar o Conselho Municipal. Esta é a segunda destruição de barracas construídas em lugares impróprios em menos de dois meses. Viramos agora para a Arena Desportiva. A contar para a segunda eliminatória da Taça de Moçambique, fase provincial, o primeiro de maio de Kilimani bate-se neste domingo com o machete de Mucuba, por sinal, o líder do campeonato provincial de futebol nesta parcela do país. Este domingo, decide-se quem vai disputar a final da Taça de Moçambique, fase provincial, com o Sporting de Kilimani. O primeiro de maio de Kilimani recebe o machete de Mucuba que segue invicto no campeonato provincial. Os militares eliminaram o Pajico Futebol Clube de Molokwe na primeira eliminatória ao vencerem por quatro bolas sem resposta. Já os operários chegaram nesta fase numa passagem automática por número ímpar de equipas na competição. Recordem-se que os leões tiveram passagem direta à final também por número ímpar de equipas. É com o desporto que colocamos um ponto final ao nosso informativo provincial desta sexta-feira. Mas antes, lembre-se, seja paciente na estrada para que não seja paciente no hospital. Boa noite, ótimo final de semana. Boa noite, ótimo final de semana.